Então vamos dar continuidade aqui, estamos um pouco longe de terminar a nossa atividade, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero criar uma variável para receber o valor, para guardar o valor que eu vou digitar aqui em cima nessa caixa, então eu quero fazer uma variável que vai receber, que vai captar aquele valor ali, vamos lá, vou criar aqui uma variável e vou dar o nome para ela, pode ser de, vamos ver um nome que fica bacana, pode ser rendimentos, que seria ali o valor do salário, não vou colocar salário não, porque a gente já tem ali a função que é calcular salário, então para não confundir fica mais fácil para vocês interpretarem, ela vai ser de tipo numérico, quando é numérico aqui é porque provavelmente eu quero fazer um cálculo com ela, vai haver um cálculo naquele tipo de número, que se fosse um número estático e não mudaria, por exemplo uma data e tal, eu poderia colocar aqui string mesmo, mesmo sendo o número, eu poderia colocar que ela seria ali de tipo texto, nesse caso o que eu quero fazer com essa variável, essa variável na verdade ela vai ser o que eu digitar na minha caixa de texto salário, underline txt, então o que o valor que eu digitar na minha caixa de texto ali no caso salário txt vai ser a minha variável, minha variável recebe aquele valor que eu digitar, ela vai guardar o valor que eu digitar nessa caixa de texto aqui em cima, e vou fazer o seguinte aqui, óbvio que aqui embaixo não vai poder ser esse valor, eu falei que quando eu clicasse no botão ele apresentaria para mim esse valor, agora eu quero que ele apresente só para a gente testar a minha variável, então eu digitei 1000 lá em cima, cliquei no botão, eu quero que ele apresente a minha variável rendimentos aqui, que seria o mesmo valor no caso, então seria ali o 1000. Então vamos lá, o que tem que acontecer na verdade é o seguinte, o valor que eu digitar aqui em cima, por exemplo 15, ele tem que mostrar na caixa de texto de área que é a de baixo aqui, se eu digitar lá 20 mil, ele vai mostrar para mim 20 mil ali embaixo, que foi justamente o que nós fizemos aqui em cima, a variável que nós criamos, chamada rendimento, que na verdade é o valor em que eu digitei nessa caixa de texto, eu declarei que a variável rendimento seria o valor que receberia a caixa de texto salário txt. Na caixa de texto diária, apareceria aquele mesmo valor que a minha variável rendimentos. No caso agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar uma função aqui, vou dar o nome para ela de calcular, pode ser diária, e vou falar aqui que ela vai receber, no caso naquela caixa de texto, essa função calcular diária, porém não fizemos ainda essa função, para não estender muito essa aula, igual estendeu a primeira, eu vou terminar aqui e na terceira e última aula nós finalizamos essa atividade. Então até a próxima videoaula.